11,98 pontos, o primeiro lugar da 20ª 6ª seleção do Intercolegial Néstor do Globo, 2008, é do Correio Santa Mônica Márcia! Canta Mônica, campeão do Intercolegial, pessoas do Globo, 20ª, 7ª edição, 2008, vamos aplaudir! Mônica Mônica Mônica, campeão do Intercolegial Néstor do Globo, 20ª, 4ª, mais uma vez, é o campeão geral, o Intercolegial Néstor do Globo, ex-a-silva, 3ª, mais uma vez, é o campeão geral, Primeiramente, agradecer a organização do Intercolegial, aos patrocinadores, a uma coisa muito importante que ficou escondida aqui, acho que a gente tem que mostrar que é isso aqui, a participação do Detran, e homenagear, oferecer esse título ao nosso gestor que está presente ali, Paulo César, uma salvação, por favor. O Comércio Santa Mônica, desde 1937, tem se pautado aí pela ética, o respeito e o amor a esse município, ao Instituto Rio de Janeiro, e a gente vem fazendo esse trabalho aí com muito carinho, com muito amor, por todos vocês, funcionários, professores, alunos, e aos co-irmãos, tá, a escola de co-irmã, muito obrigado, do fundo do nosso coração, muito obrigado, vem!